Boa noite galera, o forró vai pegar fogo, eu estou aqui pra apresentar pra vocês, ele que é o rei das pistas do dance nacional, e agora gravando o seu primeiro CD de forró ao vivo, direto de Goiás para todo o Brasil, o cearense mais maluco do mundo, com vocês, DJ Maluco no forró. Prepare-se para dançar, prepare-se para agitar, prepare-se, você vai entrar no mundo totalmente maluco, ao toque de 10 segundos, ele vai entrar pra sacudir a galera, vamos fazer a contagem regressiva. 10. Mais bonito que o Leonardo DiCaprio. 9. Mais gostoso que o Brad Pitt. 8. Mais lindo que o Tom Cruise. 7. Mais feio que o Tiririca. 6. Mais brega que o Falcão. 5. Rebola mais que a Carla Pérez. 4. Mais religioso que o Padre Marcelo. 3. Mais romântico que o Roberto Carlos. 2. Mais feio que o Osama Bin Laden. 1. Vamos dançar forró. Ele está chegando. Alô moçada, DJ Maluco no forró, de Goiânia para o Brasil. Quem se meter com a minha namorada, vai levar a porrada. Simbora! Eu vou baixar porrada, eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Eu vou baixar porrada, eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Eu sou o pé de pó e estou apaixonado. E levo a gatinha todo tempo agarrado. De dia ou de noite, não tem hora marcada. Eu sempre tô pensando na minha namorada. Eu sou louco por ela, maluco de paixão. Da ponta da cabeça, a ponta do dedão. Então, meu irmão, não venha se meter. Se você olhar, a porrada vai comer. Eu vou baixar porrada, eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Eu vou baixar porrada, eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Simbora! Ei! 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 Pritiva! 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 Eu sou o pé de pó e estou apaixonado. E levo a gatinha todo tempo agarrado. De dia ou de noite, não tem hora marcada. Eu sempre tô pensando na minha namorada. Eu sou louco por ela, maluco de paixão. Da ponta da cabeça, a ponta do dedão. Então, meu irmão, não venha se meter. Se você olhar, a porrada vai comer. Eu vou baixar porrada. Eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Quem parar de dançar, quem parar de dançar, vai levar porrada. Eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Pro dono do bar, pro garçom, pro segurança, aquele rapaz ali com cara de chifrudo. Aquele outro com a camisa do Flamengo. Vai, leva a porrada. Eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Pra quem já é corno, pra quem não é, pros boiola, pras sapatão, pras cachorra da molesta. Eu vou baixar porrada. Eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Pra quem tá escutando esse finalzinho bem baixinho, só pra ver o que eu vou falar. Vou baixar porrada. Eu vou baixar porrada. Pra quem se meter com a minha namorada. Boa noite, galera! Agradecendo a presença de todo mundo que compareceu na festa. A partir de agora o forró vai esquentar. Vamos embora! DJ Maluco ao vivo no forró! Essa música vai para todos os corpos. Com muito amor e carinho! Toda vez que o seu namorado sai, ela vai ficar com outro rapaz. Na rua onde mora todo mundo já comenta, essa gatinha é uma pimenta. Ela vai ficar com outro rapaz. Ela não se satisfaz, ela quer muito mais que o seu namorado. Quando passa na rua, todo mundo grita no meio da rua. Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Ela sai com todo mundo. Esse homem é cego, só ele que não vê. Acho que ele gosta dela, mesmo pra valer. Ele vai no shopping com ela passear, ele dá dinheiro pra ela gastar. E até na festa, quando ele está, ela olha pra outro e começa a piscar. E a galera da festa tá doidinha pra contar. Então joga a mão pra cima e começa a gritar. Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Ela sai com todo mundo. Se liga, meu irmão, no que eu vou te falar. Preste muita atenção, não pare de escutar. A mulherada gosta de carinho, de abraço, de beijo e de namorar. Tem que ter paixão, tem que ter amor. Tem que levá-la aonde você for. Cuidado, cuidado pra não vacilar. Senão esse grito você vai escutar. Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Ela sai com todo mundo. Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Olha o chifrudo! Essa música, quando a gente toca, ninguém fica parado E as gatinhas que tá no salão, vai ensinar coreografia pra gente Vamos lá galera, titia e maluco, e a dança das gatinhas Arrosso do nosso alfoneiro Vem comigo que eu vou te ensinar, a dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar, bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar, a dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar, bote a mão no joelhinho e pode rebolar assim Bate palma, nessa bundinha, faz manivela Bate palma, nessa bundinha, bate palma, nessa bundinha Bate palma, nessa bundinha, e salto o grito Vem comigo que eu vou te ensinar, a dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar, bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar, a dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar, bote a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, nessa bundinha, bote palma, nessa bundinha, faz manivela Bate palma, nessa bundinha, bote palma, nessa bundinha, bote palma, nessa bundinha, e salto o grito DJ maluco, ao vivo Vamos assim ó Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Cadê o grito da galera? Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito da macharada? Bate na palma da mão então Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do menhão assim Bate na palma da mão geral Bate na palma da mão que lindo Bate na palma da mão Sai do chão, arrasta o pé do chão Bate palma, nessa bundinha Bate palma, nessa bundinha Bate palma, nessa bundinha Faz manivela Bate palma, nessa bundinha Bate palma, nessa bundinha Vai de palco, deixa a bundinha e solta o grito Rebola, rebola, na dança do boyola Canta aí Tu é gay Tu é gay que eu sei Papai dizia que esse filho vai ser O orgulho da família quando ele crescer Não imaginava que situação O menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer Esse menino vê uma compra Já quer me esconder Entra pra gangue do machado Já pra falar Se ver um pau em pé Já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no cordão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava Eu começava a gritar Começava a gritar Tu é gay Mas tu é gay que eu sei Meu Deus do céu, o que vou fazer Esse menino vê uma compra Já quer esconder Entra pra gangue do machado Já pra falar Se ver um pau em pé Já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no cordão O ruim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava Por onde eu passava Começava a gritar Começava a gritar Tu é gay Tu é gay que eu sei Tu é gay que eu sei Valeu, boyó Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perde a razão Essa música vai pra todo mundo Que é apaixonado e que vai dançar agora Agarra sua gatinha Vamos mexer o corpo Vamos amar demais Quem tá apaixonado dá um gritinho Vamos cantar Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina E corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perde a razão Não adianta conselhos Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixonar Quando a gente se apaixonar Fica doido, fica louco Perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Uou, uou, uou Hoje eu acordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina E corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco Perde a razão Não adianta conselho Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixonar Fica doido, fica louco Perde a razão Não adianta conselhos Está preso, dominado pelo coração É o amor que machuca o coração Que aumenta seu tesão Se a pessoa te beijar É o amor que aumenta seu prazer Dá vontade de morrer Se a pessoa te deixar É o amor Alô, galera Fui convidado pra uma festa que havia lá no bairro Foi quando eu conheci aquele avião Quando eu a vi Fiquei longo apaixonado Deu vontade de agarrar aquele mulherão Eu fui chegando devagar Bem de mansinho Falando com jeitinho Abrindo meu coração Ela me olhou com aquele olhar de McTyson E me respondeu com aquele vozeirão Que que é meu Vai encarar Ih, sujou É sapatão É sapatão É sapatão Que decepção É sapatão Que decepção Que decepção A sapatão A sapatão Continua atacando Com a sapatão Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Com esse teu pezão Atacando toda mulherada Todo dia Todo dia Toda hora Ela é Sapatão Meu irmão Que roubada Como é que a gente caiu nessa cilada Com tanta gatinha pra zará Pra sapatão Você foi olhar Me desculpa É esse caos Quarenta e um Eu não quero ofender De modo algum Só quero que saibam da realidade Nós gostamos de mulher de verdade Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Com esse teu pezão Atacando toda mulherada Todo dia Toda hora Ela é Sapatão É sapatão É sapatão É sapatão Que decepção É sapatão 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 Que decepção Alô galera Vamos arrochar Mas antes quero mandar um abraço Pra toda essa moçada que tá na festa Lá do Nordeste Alô Maranhão Alô Piauí Alô Fortaleza Vamos dançar Segura aí menino Opa Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga Não está nem aí Pro que eu faço Pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração Que é você Arrocha o nosso alfone Se chego na festa E você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho Com o teu corpinho A balança É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí Pro que eu faço Pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração Que é você Em qualquer lugar onde você está Eu sempre fico a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Se chego na festa E você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho A balança É uma loucura É um tesão Mas você não liga Não está nem aí Pro que eu faço Pro que eu digo E quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração Que é você Eu não dá bola pra mim Eu acho que é você Manda um abraço pro meu amigo Omar, alô Omar Terezina Tá legal galera, vamos esquentar esse forró, vamos lá Um, dois, um, dois, três Pega ovo É o TG maluco, forró Vamos lá gatinhas, canta aí Dança, vem balançar comigo Vamos dançar Dança, vem balançar comigo Alô gostosas Dança, vem balançar comigo Balança, balança Dança, vem balançar comigo Tira o pé do chão Eu fico malucão quando vejo uma gatinha Chego perto dela e lanço meu olhar Não sei se vai até, não sei se vai rolar Eu fico malucão só de ver ela dançar Digo para ela, estou alucinado E quero ficar todo tempo ao seu lado Não sei se vai até, não sei se vai rolar Eu fico malucão só de ver ela dançar Então, dança Dança, vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Alô gostosa Dança, vem balançar comigo Alô moivinha Dança, vem balançar comigo A galera vai arrastar o pé do chão Sai do chão Quero mais curtir, quero mais dançar Quero me divertir, quero balançar Quero mais curtir, quero mais dançar Quero me divertir, quero balançar Eu fico malucão quando vejo uma gatinha Chego perto dela e lanço meu olhar Não sei se vai até, não sei se vai rolar Eu fico malucão só de ver ela dançar Digo para ela, estou alucinado E quero ficar todo tempo ao seu lado Então, dança Vem balançar comigo Dança, vem balançar comigo Tá lindo, gostosa Dança, vem balançar comigo Vem dançar com o maluco, vem Dança, vem balançar comigo Arrasta o pé, galera Sai do chão Conce A lourinha A lourinha A lourinha A morena A morena A lourinha A lourinha A morena, a morena Valeu galera! Quem é Ricardão dá um grifo! E essa música é para todos os Ricardão do Brasil E os caras safados também Eu estou preocupado com o Ricardão tarado E está por todo lado Você pode observar pulando a cerca E atacando as mulheres Não quer saber de nada Ele quer é agarrar É carinhoso e sabe conversar Se tem mulher chorando Vai logo consolar Por isso cuidado com seu mulherão Ele está por todo lado E vai pular o seu portão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida meu irmão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Vai pular o seu portão Se cuida meu irmão Fui pra uma festa e a mulher eu não levei Então eu me ferrei E pra vocês eu vou contar Quando eu chego em casa Me deu logo a impressão De um cheiro diferente Uma estranha sensação Procurei na geladeira Dentro do fogão Mas não teve jeito Ele pulou meu portão Sentir gozar Até escupé de pano Fez a festa Lá fora a vizinhança Já cantava esse refrão Assim Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida meu irmão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Arrasca o pé do chão assim É o DJ maluco no forró Pra você dançar É o Ricardão É o Ricardão É o Ricardão Ricardão Ele é o Ricardão Não dá mole não Ricardão Vai pular o seu portão Se cuida meu irmão Vamos falar de amor galera E vendo o dia amanhecer O meu amor não sei porquê Gostar de você Tanto assim Que bom te encontrar de novo aqui Não estava vendo a hora de chegar E te olhar nos olhos Meu amor Acordo sem você toda manhã Se durmo sem você não sou ninguém Encontro as escondidas Meu bem Meu bem E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito O nosso amor O amor não começa Sem paixão Coração não ama Sem razão Por isso é que sou louco Por você E quando chega a hora De levar Você pra casa Sei que você Não é pra mim Não, não, não Vivendo o dia amanhecer O meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanto assim Simbó Nossa alfona Ami Braga Faz ela chorar aí meu filho Vamos lá Assim E já que estamos juntos Vem pra cá Vamos dar as mãos Vamos passear E ver como é bonito O nosso amor O amor O amor não começa Sem paixão Coração não ama Sem razão Por isso é que sou louco Por você E quando chega a hora De levar Você pra casa Sei que você Não é pra mim Vivendo o dia amanhecer O meu amor Não sei porquê Gostar de você Tanto assim O meu amor Não sei porquê Gostar do maluco Tanto assim Simbó E vai o nosso abraço Com meu amigo Léo de Oliveira E Zé Araújo E toda moçada Da Rádio Tropical De Caldas Novas Vamos lá moçada Alô piranhada Olha o DJ Maluza aí No forró Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Com outro alguém Estava de rostinho colado E eu ligado em você meu bem Fiquei decepcionado Mas logo senti Que ia passar Então naquela festa Eu encontrei alguém Pra pôr em seu lugar Eu não te quero mais Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procure outro rapaz Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procure outro rapaz Piranha 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 Ontem eu cheguei na festa Eu encontrei você Com outro alguém Estava de rostinho colado E eu ligado em você meu bem Fiquei decepcionado Mas logo senti Que ia passar Então naquela festa Eu encontrei alguém Pra pôr em seu lugar Eu não te quero mais Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procure outro rapaz Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procure outro rapaz Piranha 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 Não te quero mais Me deixe em paz Não te quero mais Procure tu, rapaz, você teve a sua chance, me abandonou Agora, por favor, procure outro amor Ontem eu cheguei na festa, eu encontrei você com outra alguém Estava de rostinho colado e eu ligado em você, meu bem Simbora! Forró! DJ Malu E mandar o nosso abraço para o Wilton e toda a moçada da Swing Music Também pro meu amigo Rumão, alô Rumão Vamos pegar na bochecha Simbora galera, é o forró do DJ Maluco A dança na bochecha Segura sua bochecha aí meu filho Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você rodar Agora eu quero ver, quero ver você quebrar No forró da mochecha eu quero ver você rodar Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você cantar Agora eu quero ver, quero ver você rodar Com o DJ Malu, quero ver você dançar E vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem comigo agitar e vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem comigo agitar Oba, agora eu vou curtir, sair por aí, me ver na vida, sorrir, desprezar Não vai me pegar, pisar batida, não pode parar A batida é legal e todo mundo se arreta, pulando e dançando, fazendo aquela festa Festa boa, e não pode parar, e já tem gatinhas a me olhar Agora eu vou cantar, eita, eita, e você responde, pega na bochecha Eita, 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 eita Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você quebrar Agora eu quero ver, quero ver você rodar No forró da música, eu quero ver você rodar Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você quebrar Agora eu quero ver, quero ver você cantar Com DJ maluco, eu quero ver você dançar E vem dançar, vem dançar, vem dançar E vem comigo, agitar E vem dançar, vem dançar, vem dançar E vem comigo, agitar Oba! Agora eu vou curtir, sair por aí, me ver na vida, sorrir, desprezar Não vai me pegar, pisar batida, não pode parar A batida é legal e todo mundo se arreta, pulando e dançando, fazendo aquela festa Festa boa, e não pode parar, e já tem gatinhas a me olhar Agora eu vou cantar Eita, eita, eita E você responde, pega na bochecha, vai Eita, eita, eita Manda um abraço pra toda moçada da Bahia Essa moçada que dança demais Vamos roxar o forró da vizinha gostosa Quem tem vizinha gostosa dá um grito É o DJ maluco e o forró da vizinha gostosa Segura No lado de casa mora uma mulher É minha vizinha, ela é um filé E quando sai na rua, me sai apertada Deixa a vizinhança toda assanhada Com o seu rebolado, muito sensual Sempre me deixa passando mal Sabe que é gostosa, ainda joga o olhar Eu só pensando um dia em te pegar Vizinha gostosa Você é o filé, você é poderosa Vizinha, tesão Você deixa a moçada toda na mão Todo mundo na mão De calo na mão Essa vizinha me chamou e começou a contar Que a sua pia pinhava sem parar Ficava molhadinha, mas ninguém ia ajeitar Deitou no meu ombro e começou a chorar Eu disse não chores mais, eu estou aqui Vizinho é pra essas coisas, eu venho te acudir Tem um cano usado, mas funciona legal E a sua pia vai ficar sensacional Vizinha gostosa Você é o filé, você é poderosa Vizinha, tesão Você deixa a moçada toda na mão Senta no colinho Senta no colinho, no colinho do vizinho Senta no colinho, que o vizinho faz carinho Assim Senta no colinho, no colinho do vizinho Geral Senta no colinho, que o vizinho faz carinho Vizinha gostosa Você é o filé, você é poderosa Vizinha, tesão Você deixa a moçada toda na mão Vizinha gostosa Você é o filé, você é poderosa Vizinha, tesão Você deixa a moçada toda na mão Somos cinco contra um